Música Gente, essa aqui é a minha mentora, ó Aparece a Annelady Um abraço pra vocês me conhecerem Sabe que eu aprendi fotografia com você Gente, a gente tá saindo agora Hoje é meu dia de brilhar Não vou fotografar Hoje é meu momento Vou ser modelo E aí eu vou mostrar pra vocês Estou aqui com a Anny Que foi minha mentora Tenho o amiguinho dela Que usa flash E aí eu vou mostrar pra vocês Ele aqui, ó Diga-se a presente pro povo Oi, Antero, fotógrafo de moda Vamos tentar usar um pouco de flash hoje Ei, tu disse que é fotógrafo de moda Eles vão dizer pra eu trazer um vídeo de fotografia de moda com você Vamos fazer? Vamos fazer, ó, gente Vocês cobrem lá Flash e moda Vou botar a rede social dele aqui pra vocês e cobrarem lá Olha o local das fotos E aí as roupas E aí as roupas estão tudo aqui na mala E a gente vai trocar de roupa aqui mesmo Já tem uma ali trocando de roupa Ai, tá ali também Trocando de roupa Só a etiqueta ali, ó Olha, gente Ele tá usando um flash ali Não sei de nada Porém eu sei que aquilo é um flash Que ele está usando E aí tem o rebatedor aqui Esse rebatedor é o dourado, né? É um misto É Ele é um misto, tá vendo? É mesmo Ele tem um zigue-zague dourado e ele é prato Entendi Olha aí, gente Já pega as gigas de direção Joga um pouco mais o cabelo, tá? Já que ele é fotógrafo de moda Então é totalmente diferente Quando o rosto dela muda Aí você vai acompanhando a luz lá Olha aí, cheira e dá Que câmera é essa que você tá usando, Antero? Uma D610 E a lente? 50mm 1.8 1 1.8 1.8 Aquela que tá ali filmando Foi por conta dela que eu comecei a fotografar Porém ela não quer aparecer Esse aqui é o uso do rebatedor Agora a gente tá usando ele como um difusor Ele vai pegar a luz do sol e vai deixar bem suave Pra mim é uma das luzes mais bonitas que tem A gente vai fazer agora pra vocês darem uma olhada Como fica com o sol e agora com o difusor Maravilhoso Olha a diferença Até a pele, ó Inclusive mostrou a etiqueta da Lemonade Meu momento Lemonade Club, gente Melhor loja da Aracaso E aí 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 Gente Como todo ensaio na prática Todo vlog nesse canal Termina em açaí Estou aqui para tomar açaí Uma caixinha E aí